Oi Yassi. Oi. É, eu queria falar com você, que assim, eu queria saber como você tá se sentindo, sabe? Porque deve ser muito difícil para você passar por essa situação e tudo mais, sabe? Sim, eu tô meio triste, mas já terminei de arrumar mal. É, mas eu nunca mais vou ouvir vocês. Como que a gente vai fazer? Eu vou pra Itália, eu nunca mais vou voltar pro Brasil. Não sei, Yassi, não sei o que você vai conseguir fazer, o que a gente vai poder fazer. Mas, olha, não se preocupa, tá? Eu vou dar um jeito de ficar tudo bem, tá bom? Tá, eu quero ir no banheiro. Tá bom, tá. Gente, o que a gente vai fazer? Essa mulher vai levar a criança? Peraí, calma que eu tive uma ideia. E se eu pegar esse relógio e colocar dentro da bolsa? Desse jeito aqui, ele fica muito menorzinho. Pra eu colocar na bolsa dela, ela nunca vai ver. Calma aí. Vou colocar dentro do forro. Aqui, ó. Posso pegar o relógio. Pronto. Tá dentro do forro. Dessa maneira, ela nunca vai saber. Só que a Bruna também não pode saber disso. De jeito nenhum. Você pode saber do quê? Nada. Nada. É que a gente tem umas contas atrasadas, que eu esqueci de pagar. Não é nada, não. Nada, não. Tá bom. Tá bom. Você quer ajuda pra levar sua mala? Eu quero. Vou fechar a mão. Tá bom. Vamos lá, eles. Pode ir, eu vou levar a mala pra você, tá bom? Tá. Gente, eu não achei que esse dia ia chegar. A Yasmin vai embora. Minha filha vai embora. A nossa filha vai embora. E eu não sei como que eu consigo consolar a Bruna, porque ela tá chorando, ela tá chateada. Me ajudem, gente. O que que eu faço? Mas, independente do que aconteça, dê um GPS dentro dessa mala. Vai dar tudo certo, tá? Não precisa ficar triste. Não vai, não. Ela vai voltar. Se não voltar, a gente vai buscar ela. Você viu a mulher falando que eu não posso ver ela. Você ouviu. Mas, mas, ó. E se... Ela não vai embora no país com a Yasmin. Mas e se ela não se der bem com a Yasmin? A gente vai lá e busca a Yasmin de volta. Mas eu não sei pra onde ela foi. Ela só levou a Yasmin. Não vai deixar eu ver nunca mais. Mas aí, você lembra que eu falei que eu tinha um plano? Uhum. Então, esse era o plano. Olha as horas? Eu sei que é 150. Não, Bruna. Não preciso ver a hora. Não olhar a hora, Bruna. O que que tem no relógio que a gente tem no Apple Watch? O que que a gente faz quando a gente perde o relógio? Comprou? Comprar outro? Meu Deus do céu. Querida, cavou, né? Só pode. Não, ó, ó. Calma, calma. Amor, eu peguei o relógio. Eu peguei o relógio. O seu relógio. Eu quero ser me de relógio, meu Brunão. Eu quero Yasmin. Ai, meu Deus do céu. Bruna, eu peguei o seu relógio e coloquei dentro da mala da Yasmin. Por quê? Agora eu não vou cocer para usar de lembrança? Não, eu coloquei escondida. Coloquei escondida. Explica para ela. Por que no relógio tem um GPS? Então, pelo seu, aqui dá para saber onde a Yasmin está? Pelo seu. Pelo seu celular dá para saber onde ela está. Então, a gente consegue saber se ela está bem rastrear a Yasmin? É, a gente consegue ver se a Yasmin está bem. A gente consegue rastrear a Yasmin. Então, a gente pode ver pelo menos onde ela vai ficar, né? É, se ela está bem, se ela está num lugar bom, entendeu? Aí a gente consegue ver se, sei lá, se a menina está sendo bem tratada, né? Porque se ela estiver também num bookifo, né? Vai saber como que essa mulher, o que ela vai fazer com essa criança, não é mesmo? É. Mas não se preocupa, tá bom? Então, a gente vai atrás da Yasmin. Não disse isso? Mas dá para a gente espionar, ver se ela está sendo bem tratada. É uma boa, uma boa dona. Conseguiu achar o endereço dela? Sim, aqui está a Rua Caracas 123. Rua Caracas 123? É aqui perto do lago, não é? É. Com o Tividel. É. Dá para a gente ir lá, né? Pelo menos para ver se é uma casa habitável, né? Para só ter um hotel. Pode ser. Você quer ir de manhã? Pode ser? Pode. Deixa eu acalmar as coisas lá. Porque até lendo mais, se a gente chegar lá à noite, o que a gente vai conseguir ver, né? No horário desse. Mas será que a Yasmin vai conseguir dormir bem? Eu não vou comer. Eu acho que sim, bebê. Tá? Amanhã a gente tenta ver ela, tá bom? Eu podia ter feito uma xícara antes dela ir, né? Não, mas ela vai ficar bem, tá bom, bebê? Não fica triste. Tá? Não. Não fica triste. Eu estou aqui, bebê. Eu estou aqui. Eu quero ir aqui. Eu sei. Eu sei. Gabriel, você tem certeza que aqui é o Hotel Caçula? Ó, aqui é o que diz, ó. Hotel Caçula. Se a gente dar um zoom, Hotel Caçula. Tá. O relógio está aqui dentro. Gente, a gente veio até a localização da Yasmin, porque o Gabriel colocou o relógio na bolsa dela. Mas até agora nada da Rafaela, nada da Yasmin sair desse hotel. Desse hotel não muito bom, né? Porque olha isso, olha o nível. Olha o bairro que a gente está, gente. Tudo pichado, cheio de esgoto. Ela falou que ia trazer a Yasmin para um canto tão bom, chique, que elas iam para a Europa. E olha onde ela está. Você tem certeza que é aqui, Gabriel? É, aqui que eu disse onde está o relógio. Agora, se elas estão aqui ou não, não sei. Às vezes eu trouxe a mala para cá e depois... Depois, olha ali. Ah, Yasmin? É Yasmin? Meu Deus. Yasmin? Meu Deus. Eu estou com um péssimo pressentimento. Ai! Yasmin! Yasmin! Eu quero ver aqui. Ai, meu Deus. Yasmin, você está bem? Eu estou com tanta saudade. Está tudo bem? Não, nada bem. A gente está tão preocupado com você. O que aconteceu? Nada bem. A minha mãe, ela sai todos os dias pra ir na balada. Ela fuma dentro do quarto. Ela bebe. Quase todo dia ela fica bêbada. Ela não lava minhas roupas. Ela me deixa com fome. Eu estou com muita fome. E daí eu peço comida pra ela. Ela fala pra mim fazer comida, mas não tem nada lá pra mim fazer. E ela deixa todas as minhas roupas sujas. Sempre quando uma está suja, ela joga no lixo e ela não quer lavar. Me tira daqui. Oh, meu Deus do céu, Gabriel. Essa Rafaela, então, é uma péssima mãe desanjuizada. Como que ela larga você? Com fome, sem roupa, limpa, sai pra balada. Não tem nada na cabeça. É um bairro super perigoso também, né? É, um bairro. É um bairro super perigoso também, né? É, um bairro super perigoso também, né? É, um bairro super perigoso também, né? É, um bairro super perigoso. É, um bairro que é puro noiado lá de novo, de noite. Desce um monte de gente ali na Baixada. É muito perigoso. Yasmin, vamos sair daqui até porque eu não sei nem se esse hotel é confiável também, né? É, entra, entra. Ela não está aqui, tá? Não, ela não está aqui. Ela foi na balada. No carro, tá bom? A gente vai dar um jeito de te ajudar. Eu só não sei como. E isso Yasmin, come tudo. Mata a fome, tá bom? Tem suco, tem refri, tem chá que você gosta, coxinha. Come, come tudo. Eu nunca vi essa criança comendo tanto assim, não é minha vida. Também, né, Gabriela? Ela falou que ficou mais de dois dias sem comer. Meu Deus do céu, se você quer comer, eu ver também. Tem refri cozinha aqui. É, tudo. Tem chá. Pode comer, tá, criança? Se ela já tinha anemia, imagina agora, né? Ficou com maus-tratos dessa mãe dela. Que raiva. E o que a gente vai fazer? Porque uma hora ela vai dar falta da Yasmin. Se não for hoje ou se amanhã... Com que frequência ela volta pra lá? Yasmin? É, cerca de dois, três dias. Dois dias? Dois, três dias. Deixando a criança sozinha naquele bugueiro. Naquela polsia lá de lugar. Gente do céu, que obstruído isso. O que a gente faz? Você vai ter que levar a Yasmin pra lá? Dá comida levar pra lá? O que a gente faz? Eu não quero levar ela pra lá. Eu também não quero ir pra lá. Não me leva pra lá de novo. Eu não quero ir pra lá. A gente faz... Tive uma ideia. A gente vai fugir. O quê? Fugir? Como assim? Fugir pra onde? Fugir. Fugir pra um lugar que ela não consegue rastrear a gente. Consegue pensar no lugar? Não tem rastreador? Mas o rastreador... Não, não rastreador. Mas vai saber se não tem o celular da criança ainda. É, isso é. E tecnicamente, se ela é a mãe, ela pode buscar e mandar prender a gente, né? Ah, pronto. Agora a gente vai ser preso. Tá vendo, gente? Agora a gente é preso agora pra tentar ajudar. Tentar fazer o bem. Tirar da mão daquela cobra, daquela mulher. Louca. Tão ruim quanto o Lima. Tá, mas você falou fugir. Fugir pra onde, Gabriel? Fora de Londrina? É, Bruna. Fugir, fugir pra algum lugar onde não tem torre. Onde não tem, sei lá, onde não tem nada. Consegue pensar em algum lugar? Tem torre? Não. Na fazenda. O mato. Na floresta. A gente vai comer de um mato? Boa. Vamos na fazenda. É o único lugar onde ela não vai conseguir encontrar a gente. Gabriel, vamos? Amor, tá quebrado o portão mal do seu carro, né? Não, tá funcionando. Tá normal. Ai, meu perreiro. Vamos, mano. Coloca ela pra cá, tá tudo bom? Tá. E as vai com a mala, tá bom? Nossa, que troca pesada, gente. É. Descarrega a coisa. Só vamos logo, porque, ó, já tá de manhã, já amanheceu. E quanto mais tempo demora, mais chance da outra vir atrás da gente. Bruna, por que você fez a gente vir na casa da sua mãe? A gente tá com pressa. Porque eu acho que é melhor a gente fugir pra caminhonete. Se a gente vai pra fazenda, a melhor forma de se deslocar lá no mato é com uma 4x4. Ah, meu Deus, tá bom. Além disso, você não tá esquecendo de nada, não? A Heloísa? Ah, é a Heloísa. Oh, meu Deus, é verdade. Tá com sua mãe. É. Como é que a gente vai fugir e deixar a criança? A gente não tem data pra voltar, Gabriel. Ai, gente, a gente não tem data pra voltar. Não sei o que vai acontecer da nossa vida agora. A gente vai pra estrada. Vai ficar tudo bem, tá, bebê? Tá bom, tá aí. Ai, que bom, que bom. Crianças, né? Tenta não me enferrar, porque eu queria pegar mais roupa da minha mãe. Acho que tá emperrado. O que você tá fazendo aqui? Mandinha! Eu não sei pra onde é que vocês estão indo, mas eu quero ir junto. Trouxe até a minha mala. Mãe, mãe, mãe. Mas a gente não tem data pra voltar, Alicia. Ai, Bruno, mas eu quero ir junto. Deixa eu ir junto. Eu não quero ficar com a louca da minha mãe. Como que eu não ia voltar lá na casa agora? É, tá tarde demais pra voltar também. Você vai junto, então, tá bom? Eu vou. Vamos entrar pegar a Elô? Até porque a gente não pode ir vestida assim, né? A gente tem que sempre entrar com o povo da roça, né? Bruna, por que eu tô com essa roupa? Ridícula. Não tá ridícula. Descruza os braços, vai, pra eu ver que lindinha que ficou. Ai, que graça. Você também, Alicia. Olha isso, com os lausinhas. Eu não fui entrar na onda. Eu tô ridícula com essa saia da Yasmin. Não tá, não. Você tá um amorzinho. E a Yasmin também. Ai, que princesinha caipira linda. Tá maravilhosa as três. Não tá? Tá. E você deveria ter colocado o seu lacinho com o pedaço. Com o pedaço. Com o açaí. É. Já que é de mim. Mas, Alicia, a gente precisa se enturmar com o interior. Onde a gente vai? Ô, Bruna, mas eu sou um lanço. E eu já tô com essa saia. Ridícula, então não. Ai, tá bom, tá bom. Ai, o seu ficou tão bom, gente. Combinando comigo. Olha os nossos looks. Foi obrigado, né? É. Eu acho que assim a gente vai se misturar. Tá bom, não vai? Ah, eu acho que sim. Mas não sei se a gente vai misturar assim muito igual o outro, não, viu? Por quê? Não sei lá. Meu pai e minha mãe sempre usam isso aqui na festa junina. Então, as pessoas do interior usam. Mas festa junina, né? Não. Oi, o que tá acontecendo? É. Oi, Beth, tudo bem? Por que vocês estão vestidos assim? É, é a kermesse. Vai ter a kermesse na igreja. Hoje, né? A gente tá tudo se separando. Mentira, Beth. Ó, a gente tá fugindo. O quê? A gente vai fugindo com a Yasmin. Claro que não. Claro que sim. Não. Você sabe que aquela... A Rafaela levou ela, né? Ela tava sendo maltratada por ela, entendeu? E aí a gente resolveu levar. A gente vai fugir? Uhum. A gente vai fugir. Eu passei aqui só pra buscar a Eloísa. Aí a Elo, mas a Elo tava comigo. Olha, o que a gente joga lá em cima de um menino ar-condicionado? Como é que a gente já tá trocada nesse jeito? Porque eu sou rápida, mãe. A gente... E a gente vai indo, tá bom? Porque a gente não pode. Você vai ir lá comigo, Elo? Fazer o quê? A gente não pode demorar muito, tá, mãe? A gente tem tempo. Mas vocês voltam quando? É... Tá, mãe. Vamos lá, Gabriel. Vamos, vamos. Vamos antes que ela se... Eu não posso deixar levar ninguém as rinhas. Não posso. A gente tem que ir. Tá chegando, não tá, Gabriel? Eu acho que sim. Acho que é um pouquinho mais pra frente. Aqui tá no mapa aqui. Não é? No filme o mapa não, amor. Vai também ver. A gente não está indo. É, ninguém pode saber pra onde a gente está indo, gente. E as crianças, ó... Vagaram. Já tem um tempinho que a gente está na estrada. E a gente vai chegar. Chegar na nossa casa nova. Você nunca foi lá, né? O pessoal não quer ser preso, Bruna. Preso por quê? Sei lá. Tem três crianças aqui. É, a gente... A Vandinha foi um acidente, né? A gente ia roubar ela. A Eloísa já meio que mora com a gente. E a Yasmin e a Yasmin. A gente tá roubando mesmo, né? Mas a mãe dela é horrível com ela. Coitadinha. Não dá nem comida. A gente tem que entrar com processo, alguma coisa. Eu acho que a gente chegou. É realmente pronto? Aham. Baixa a câmera aí, Matheus. Não vai estar indo. E chegamos, meninas! Bruna, não. Aqui não. Bruna, sério? Bruna, sério. Bruna, que lugar é esse? Pelo amor de Deus, Bruna. Ai, meu Deus. Tem... Ai, tem bosta. Ai, Eloísa. Não, não. Olha o carro. Vamos ver se pelo menos aqui tem sinal, né? Não, não vai ter muito sinal, porque não pega muita internet. E é por isso que a gente se conselhou esse lugar. Porque aí... Não tem sinal! Exatamente. Porque aí sua mãe não consegue rastrear a gente, entendeu? Olha esse ar puro. Esse cheiro de ar livre. Bem-vindo à fazenda. Que cheiro de bosta, né? Não sei o que dizer. Aquele cheiro de estrume. Não é? Quem não gosta da fazenda, né? Bora, rapaz. Bora que nós temos muito trabalho pra fazer. Se vocês querem ficar aqui na fazenda, vocês vão ter que trabalhar. Vou até pegar o meu chapéu aqui. É, isso aí. E bora cuidar dos bichos. Ah, mas vai ficar, meninas, porque a gente não tem outro jeito, tá bom? Essa aqui agora é a nossa nova casa. Ah, mas vai ficar, meninas, porque a gente não tem outro jeito, tá bom?